Música Mas do olhar do horizonte Pra uma nova esperança de esgotar Abre os olhos pro futuro Que o outro sol agora irá brilhar Brasil, Brasil A chama está acesa e quanta voz é de ar A alma e o coração As nações do mundo prontas pra se lembrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo tempo que a gente avista É um povo brasileiro nessa conquista Criança pra pra gente Nunca desista 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 Música Música Nunca desista Nunca desista Nunca desista Nunca desista É o povo brasileiro, nessa conquista Que essa prova a gente nunca desista Nunca desista Nunca desista E é um novo tempo que a gente avista Viva Brasil Pra vencer que quita Jenga, jenga Jenga pra vencer Jenga, jenga Jenga, jenga, jenga Jenga, jenga, jenga Jenga, jenga, jenga Jenga, jenga Jenga, jenga Jenga, 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 jenga Jenga, 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 jenga Viva Brasil Basta olhar pro horizonte Pra uma nova esperança de espantar Abre os olhos pro futuro Que outro sol agora irá brilhar Brasil, Brasil A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo prontas pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo pé Que a gente avista É o povo brasileiro Nessa conquista E essa pra pra gente Nunca desista Nunca desista Nunca desista Senhoras e senhores do mundo inteiro Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro Cidade maravilhosa, esposão da natureza Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza A gente é sua bandeira, cada um pro seu país E a festa é brasileira pro mundo ser feliz Somos uma só torcida com alegria e emoção Que esporte é vida, acelera o coração Garra força e energia Isso dá pra ver De qualquer canto deste planeta O grito da torcida Vai vencer, pode crer Amor e muita paz Unidos somos mais E é um novo pé Que a gente avista É o povo brasileiro Nessa conquista Que essa prova a gente Nunca desista Nunca desista Nunca desista No maior show da terra Vou dizer pro mundo inteiro Com muito orgulho Como é bom ser brasileiro Cada um fez sua parte Tá na hora de brilhar E mostrar pra toda a gente O nosso jeito de jogar Vem gente de todos os cantos do planeta Milhões de bandeiras Enfeitando as janelas Já tá tudo preparado Na nação verde e amarela Vamos lá, minha gente Respeitamos a todos Mas vamos acreditar no Brasil Brasil, 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 Brasil Tchau, 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 tchau Obrigado.